Fala rapaziada, aqui quem fala é o JV7 E hoje cara, eu quero trazer um vídeo especial É uma partida ranqueada completa, porque eu tenho muito pra falar com vocês Hoje eu queria desabafar algumas coisas, sabe? Contar um pouco da minha história E aí, tô usando esse vídeo aqui pra tá contando Não é um vídeo muito legal não, mas eu só queria hoje desabafar mesmo Então, eu acho que hoje eu vou ter tempo pra isso Galera, é o seguinte, cara Eu quero dar a minha opinião sobre o que eu acho dos pro players Dos jogadores de Free Fire, dos youtubers As pessoas que ganham dinheiro com isso Primeiramente, cara, eu quero dizer que eu sou fã do jogo E eu sou fã, eu sou muito fã desses caras Que conseguem tirar o sustento do jogo Conseguem arrancar dinheiro do meu YouTube e de outros aplicativos de live Entendeu? Eu sou muito fã desses caras, meu Porque assim, Deus ele dá o dom Por exemplo, eu tenho o dom de ser jogador de futebol Tem gente que nasceu com o dom pra pegar no batente Pra ir cortar a cana Pra ser pedreiro Pra construir aquela casinha bonitinha, sabe? Que todo mundo tem vontade de morar um dia Então, cara, você tem que ver que aquela casa Quem construiu foi um cara simples Um cara só não Foram pessoas simples ali Que deram o seu melhor Que suaram, que deram o seu sangue Pra poder construir aquela casa Pra você que, não sei, se é playboyzinho Se você tem vidinho de rico E que gosta de desnobar Pra você morar E você não pensa nisso Entendeu? Então é isso aí, galera Deus dá o dom E esse dom De jogabilidade Em jogos mobile De computador De videogame E esses caras conseguirem ganhar dinheiro com isso Os caras estão de parabéns Os caras são fenômenos, cara Eu sou amigo de muitos De muitos players De muitos players conhecidos De muitos players não conhecidos E de caras que vocês nunca ouviram falar na vida Mas que jogam Free Fire E que buscam ir Crescer dentro do jogo, entendeu? E eu respeito Desde lá embaixo Até o que tá no topo Eu respeito todos, cara Eu sou fã de todos Eu trato todos iguais E... Cara Eu tenho contato com o Crusher Com o Edzão Com o Playhard Com todos, entendeu? Com todos Com o Elgato Pessoal da minha guilda Com o Beam Com o FX Praticamente com todos E eu trato todos iguais É... Todos iguais Eu respeito todos E eu admiro todos Mas eu quero falar em especial De uma pessoa Eu quero falar do Pro Player Que agora é o Kong E aí sobre Falando sobre essa questão de Tentar ganhar o seu sustento aí no jogo Pô, o Pro Player, cara O El Kong agora Que é da minha guilda Que é El Kong Da Los Grandes Esse cara me inspira Esse cara me inspira Porque é um cara humilde Sabe? É... É um cara que A gente joga todo dia E ele... Cada dia ele conta uma parte Da sua história pra mim E a cada dia Eu me apaixono mais Pela história dele Pelo espírito dele De correr atrás Do sustento do seu filho Da sua esposa E aí Nesse vídeo aí Querendo falar em geral Dos Pro Players Das pessoas que vivem E sobrevivem disso Eu escolhi falar do Pro Player Do El Kong Mano É um cara que... Cara O dia que ele... Eu até me emociono, cara O dia que ele mandou O vídeo Da casa que ele mora Com o filho Com a esposa Sabe? Faltando reboco Nas paredes É... Faltando... Arrumar o banheiro Essas coisas Mostrando o quintal ali Ainda meio desarrumado E é um cara que Todo dia A gente tá jogando É um cara que tá feliz Que tá sorrindo Que tá se divertindo Entendeu? Porque o cara não se abala Com as dificuldades dele O cara corre atrás Você entendeu? O cara corre atrás Do seu sustento E não fica perdendo tempo Falando mal dos outros Criticando Ele só quer correr atrás Do sonho dele Do sustento da família dele E aí falando do... Falando do... Do El Kong É um cara, velho Que... Que me inspira E é esse tipo de pessoa Que me faz querer ajudar Mais e mais as pessoas E o El Kong, cara No início lá Ele... Conversando comigo Ele falou JV7 Eu... Queria começar a fazer live, cara Começar a ganhar um dinheiro Tal Pra poder trazer um sustento Pra casa também Trazer um dinheiro pra casa E eu preciso de um celular Porque o meu celular Não tá... Não tô conseguindo fazer live E aí eu mandei pra ele Mandei dois mil reais pra ele Pra ele poder comprar o celular Começar a fazer suas lives Começar... A mudar a sua situação E ele ficou muito feliz Me agradeceu muito E não só isso Deus tocou o meu coração Em ajudar ele Com... A reforma da casa dele E todo mês Eu vou mandar uma quantia Pra ele Pra ele poder reformar Na casa aos poucos Eu tenho certeza Que no final do ano Ele vai tá com a casinha boa Ele vai tá com a casa boa E eu vou me sentir orgulho Eu falei Pró A única coisa que eu quero É que você faz um vídeo Do seu filho Me chamando de tio Mandando um abraço pra mim Só isso Foi a única coisa Que eu pedi pra ele Entendeu? E eu me emociono mesmo Quando eu falo do Pró Eu me emociono Me emociono Porque é esse tipo de cara Que me inspira É... E todo geral aí, ó Você que tem uma condição boa Você que se acha Que se gaba Vocês deveriam se inspirar Nesse tipo de pessoa Que são pessoas simples Batalhadoras Sabe? Que tem força de vontade Que tem humildade Então, esses caras que tem Que tem que entrar na mente De vocês, entendeu? E eu queria falar do Pró Porque é um cara Que me emocionou muito aí Nesses dias, entendeu? Hoje mesmo Na hora que eu acordei Eu tava olhando o vídeo dele Eu falei Velho, eu vou ter que falar desse cara Porque esse cara é fera Esse cara é fenômeno E é isso, cara Final do ano O Pró vai estar com a sua casinha reformada E eu vou me sentir orgulhoso Eu vou ficar muito orgulhoso Como se fosse alguém da minha família Que estivesse ali bem Morando numa casa boa Com seu filho brincando no quintal Sem machucar o pezinho Sabe? A sua esposa feliz também E isso vai acontecer É o Kong Essa aí é a promessa minha, irmão As coisas vão melhorar pra você Tá, galera Chega de... Chega de emoção Tentar mudar um pouco de assunto E aí, galera Falar o que eu... O que eu acho dos Pro Players Galera Desde o começo eu falei Eu sempre falei pra vocês Que eu não sou Pro Player Que eu não sou nenhum jogador fera de Free Fire É um hobby pra mim Pronto Só que... Deus... Eu acho que Deus me colocou nesse jogo E tá me usando Pra ajudar as pessoas que precisam Entendeu? E aí Você vai falar Pô, o Jon é um idiota Esse cara é um babaca É um tonto Em tá gastando dinheiro à toa Com pessoas que nunca viu na vida Cara, se todo mundo que tivesse condições Se todo mundo Que tivesse um pouquinho de condições a mais Que o próximo E ajudasse 1% que fosse Cara, você sabe o tanto de gente Que tem condições Que tem dinheiro Nesse mundo E fica amarrando o bolso Achando que vai levar dinheiro pro caixão Dinheiro não sobe pro céu também Entendeu? Se cada um desse cara ajudasse uma pessoa Uma família Tudo seria diferente Hoje tudo seria diferente Por que que eu tô falando sobre isso? Porque hoje, cara Eu acordei com vontade de desabafar Porque eu nasci assim Eu fui criado desse tipo, cara Eu não tinha condições Eu nasci pobre Eu senti na pele já O que muita gente sente aí E é isso que me faz Que toca o meu coração Me dá o meu melhor É... E abrir a minha mente Pra aqueles que precisam Entendeu? Eu não sou nenhum idiota Não em gastar o meu dinheiro à toa Com pessoas que não merecem Eu só ajudo quem merece E... E aí muita gente fica Me dá isso, me dá aquilo Cara, eu não sou bobo Eu não sou tonto Eu só vou ajudar quem merece Quem Deus tocar o meu coração Entendeu? E eu acho que é... E eu acho, cara Aqui o Free Fire E todos os players Todo mundo tá no mesmo barco Todo mundo tá no mesmo barco Todo mundo tem que se respeitar Todo mundo é igual Todo mundo tá ali Pra buscar a sua diversão Pra melhorar a sua jogabilidade Pra ser uma pessoa melhor Um jogador melhor Entendeu? Então... A gente tem que se respeitar, cara Tem que se respeitar Não tem que ter esse tipo de... Ontem mesmo Mandaram mensagem Tinha um cara numa live De um amigo meu, cara O cara amigo meu E o cara lá O retardado Na cal dele Me chamar de boot Na live de um cara Que é parceiro meu E aí o cara foi Comer o toco dele Entendeu? Ao vivo Não só ele Como outros dois players Que me conhecem Também comeram Pediram respeito E isso eu admirei Na live do cara E aí é isso, rapaziada É... Vocês desculpem aí Eu ter me emocionado um pouco Em falar do Pro Porque realmente É difícil falar dele, cara É um cara que Eu conheço há muito pouco tempo Nunca vi na vida Mas que, cara É um cara que eu respeito Que eu admiro É... E eu vou sempre Levar ele na minha mente Eu vou sempre estar pensando nele Na família dele também Porque Foi algo diferente Deus tocou no meu coração Pra me ajudar Ele e a família dele E eu vou ajudar E é isso aí, rapaziada E aí retornando ao... Aos youtubers E players Que ganham dinheiro Cara, vocês são fenômeno Cara, vocês estão de parabéns Não é fácil Que nem eu falei Vocês tem que ter o dom De jogar o Free Fire De jogabilidade De... De estratégia De visão de jogo E assim Vocês são foda por isso Que além de jogar muito Vocês conseguem trazer o público Pra vocês E a galera gosta disso A galera busca isso Desse tipo de conteúdo É... O cara é humorístico Mas que joga muito O cara que sabe Tratar o seu inscrito bem Que sabe tratar o seu público bem É disso que a galera gosta Então, rapaziada É... Eu queria parabenizar Todos os youtubers E players do Free Fire Porque vocês são foda É... Eu acompanho todos, cara Tem cara ali Tem canal de youtuber ali Que o cara não tem nem 10 mil inscritos O cara faz lives Essas paradas E eu acompanho Eu gosto de assistir Eu gosto de ver todo mundo jogar Eu entro na live de todo mundo Eu comento Eu interajo Com todo mundo ali Que tá no bate-papo Você entendeu? E... Eu acho muito legal isso, cara Muito legal mesmo É... Quando eu comecei a jogar É... Eu lembro que eu comecei a... Assistindo o Crush, o Fogs, o Play Hard O... O... O Binho, mano O FX O Saldanha O Piozinho Vendo esses caras jogarem Entendeu? E aí depois eu falei Mano, eu vou entrar nesse jogo Eu vou conhecer esses caras E aí fui entrando devagarzinho Devagarzinho Foi aparecendo E aí acabei conhecendo todos eles, cara E são pessoas normais Pessoas como a gente Que tem a humildade Que tem o seu sonho Que tem as suas batalhas As suas lutas As suas dificuldades É... É como eu falei, galera Todo mundo no mesmo bar Todo mundo igual Você acha que os caras ficam ali Sem dormir a noite inteira Fazendo vídeo Fazendo live à toa? Não, cara Os caras precisam disso Então vocês têm que respeitar Quando um cara Coloca história no Instagram Coloca... Manda mensagem Falando Galera, vamos lá na live Dê essa moral pra mim Não é porque o cara Quer ficar lá na live Quer uma multidão anão Porque o cara precisa disso, cara É porque ele precisa disso Ele precisa, né Dessa ajuda E eu fico muito feliz Quando eu entro na live É... Locutor Canal do BIM FX É... Da Vivi De todo mundo, cara Do Hunter, mano Do God Mano, o God Sensacional Pessoa muito engraçada Gente boa E aí eu entro na live Desse pessoal, mano E... E aí eu vejo lá Três mil pessoas assistindo Eu fico muito feliz Porque é o... É o que vai dar ibope pro cara E aí... E aí vai pros outros aplicativos De... De lives Ao vivo também E aí eu entro lá E também tem aquela multidão Ajudando o cara Eu acho... Eu fico muito feliz, cara Fico muito feliz porque É... O pessoal O ganha-pão dele está ali E aí vendo os inscritos aí Tá dando essa força pra rapaziada Eu fico muito feliz também E é isso aí Às vezes vocês veem o JV7 aí Aparecendo nas lives E mandando super chat, né Dando aquela moral pra rapaziada E esse sou eu, cara Eu não tô ali pra me aparecer não Sabe? Porque se eu quiser me aparecer Eu vou pedir pro El Gato Que é o líder da minha guilda Que sempre me ajudou Vou pedir pro Crusher Eu vou pedir pro... Pra quem for Pra me divulgar Pra falar, ó Segue... Segue eu lá Mano, eu não fico fazendo isso É... O meu canal tá com 62 mil inscritos É... Naturalmente, cara Tá ali porque o pessoal gosta de mim Eu não vou fazer isso pra ficar me aparecendo Porque eu não preciso, cara Eu não preciso tirar sustento do YouTube E você acha que eu vou querer ganhar dinheiro de YouTube? Isso pra mim não faz diferença Tanto é que se um dia É... Eu monetizar o meu canal E eu começar a ganhar dinheiro Tudo que eu ganhar de dinheiro Nesse YouTube Eu vou ajudar as pessoas Eu vou dar pros outros, entendeu? Porque pra mim Eu não preciso É... Só que eu acompanho O pessoal que precisa O El Gato, cara O El Gato Tem dia que ele tá ali com o olho ali, ó Arregalado Porque não dormiu Porque ficou a noite inteira fazendo live E é um cara que tá ali O cara entra no grupo Manda mensagem Sempre brincando O Gide É... Argonaut É o Crazy Os caras da minha guilda Woodson Todo mundo, cara Todo mundo brincando ali Sem dormir Mas tá ali feliz Ali animando a galera E é esse tipo de gente Que eu admiro É de coração mesmo, cara De coração É o Gato Agradeço ele imensamente Pelas oportunidades Que ele sempre me deu Pela moral Que ele sempre me deu É um cara que eu respeito Eu vou respeitar O resto da minha vida, cara Por tudo que ele anda fazendo Pra mim aí No meio do jogo Entendeu? E é isso aí É... Queria Agradecer a todos Pela moral de sempre E dizer aqui O que vocês precisar Pode... Se às vezes Vocês é alguém Que realmente precisa Vocês podem mandar mensagem Não vou prometer Que eu vou ajudar a pessoa Mas se Deus tocar O meu coração Eu vou tentar fazer Alguma coisa Por essa pessoa Entendeu? Só que é aquele negócio Eu não sou bobo Eu não sou nem um idiota Entendeu? De sair dando as coisas Pros outros De sair querendo ajudar As pessoas Eu vou fazer o que Quando Deus tocar O meu coração Somente assim É... Queria dizer pra vocês Que eu fui pobre Até os... 13, 14 anos de idade Quando eu morava Com a minha mãe Em Minas Gerais E aí depois Eu fui morar Com o meu pai Que já tinha Umas condições melhores Entendeu? E aí as coisas Começou a melhorar Pra mim Eu fui ter condições De ajudar a minha mãe De dar uma casa Pra ela Só Depois dos 22, 23 anos Quando eu comecei a ganhar Eu não tenho mais nenhum sonho Assim em relação a... A dinheiro Essas coisas Eu só quero aproveitar a minha vida Com a minha família Com a minha futura esposa Com os meus futuros filhos Entendeu? Só isso Eu gostaria de mandar um abraço Pra todos vocês Pra todos os youtubers Parabenizar vocês Pelo esforço Pra vocês Se vocês forem Pessoas boas Entendeu? Então é isso aí Galera Fica com Deus Aí um grande abraço O que vocês precisar Pode contar comigo aí Valeu? Tamo junto Abraço